Então, eu vou pegar uma situação que é a seguinte. Vou pegar um sistema de referência inercial XYZ centrado no ponto O, vou pegar um corpo rígido aqui no espaço e vou pegar um sistema de referência X, N, Y, N, Z, N aqui centrado num ponto A, tá? E esse sistema de referência tá solidário ao corpo, tá? Ele tá girando solidário, fixo no corpo. Eu vou assumir uma situação bem geral, ou seja, vou assumir uma situação onde eu tenho aqui, ó, o corpo girando com esta velocidade angular em torno desse eixo ali. Não necessariamente tá numa direção principal de nessa, tá? É um giro que o corpo tem geral no espaço. O ponto A também, não necessariamente é o centro de massa. O centro de massa pode dar uma posição fora aqui. Então, eu posso assumir aqui, ó, que o centro de massa estaria nesta situação, naquele ponto ali, tá? Ou seja, distante do ponto A. Bem, a gente pode calcular o momento angular deste corpo rígido aqui, ó. Quem que é o momento angular desse corpo rígido? Tomando como referência quem? Eu tenho três opções pra tomar como referência agora ali, né? Eu posso calcular o momento angular tomando como referência o ponto A, o ponto A ao centro de massa. Eu vou fazer a situação geral, eu vou tomar o ponto A, tá? Então, o momento angular do ponto A é quem? Se o ponto A fosse igual ao centro de massa, que fosse igual ao ponto O, seria quem? Tensor de inércia, tá? Não o momento de inércia. O momento de inércia tá vendo só um pedacinho do negócio. Como ele tá girando no espaço, tá? Tem que ser a distribuição total de massa. Então, o tensor de inércia multiplicado por quem? Pela velocidade angular do corpo, tá? Quanto que é a velocidade angular do corpo? Tá? Só que ali, eu não tô fazendo em torno do centro de massa, pegando como referência o centro de massa, nem o ponto O, tá? Tô pegando um ponto A qualquer. Então, será o tensor de inércia tomando como referência o ponto A, multiplicado pela velocidade angular do corpo. Esse corpo rígido tem uma massa M, tá? Total. Então, a massa M é total. Mas quem? São de O até A. E eu posso ir no ponto A passando pelo centro de massa, não posso? Também, tem essa opção de ir pro ponto O e ponto A passando pelo centro de massa. Então, eu tenho que somar quem? Eu tenho que somar mais massa, vetor e posição do ponto que eu tô tomando como referência até o centro de massa, produto vetorial com quem? Velocidade do ponto. Velocidade do ponto A. Este aqui é a expressão do momento angular para um corpo rígido numa situação geral. Algumas questões. Como você escolhe o ponto A? Primeiro, escolha o ponto A de forma a facilitar o cálculo do tensor. Tá claro aí? Depois, se eu escolher fazer a soma de torques em torno de um ponto onde a velocidade é nula, o que acontece com esse termo aqui? Zero. Então, assim, um ponto legal para você calcular o momento angular é um ponto que não tenha velocidade, onde o vetor de posição fique constante. Eu vou assumir que o ponto A está tendo velocidade. velocidade. Está variando, estou assumindo que esse vetor de posição está variando em termos de amplitude ou em termos de direção. Então, eu tenho essa velocidade aqui. Se eu faço isso aqui em torno de centro de massa, essa parcela aqui também será zero. Por quê? Porque esse vetor de posição será zero. Tá? Aí você pode falar, por que eu não faço sempre em torno de centro de massa, então? Porque muitas vezes, você fazer sempre em torno de centro de massa dificulta na hora de você fazer o balanço de torques, a soma dos torques agindo no corpo. Então, isso tem em cada caso, você tem que tomar cuidado como fazer. Mas é a expressão geral. Agora, isso aqui eu vou representar em qual base? Eu te dei duas opções de representação. Uma opção de representar na base inicial e uma opção de representar na base móvel. Tá? Então, posso representar isso aqui em uma base inicial e... Opa! Posso. Só que, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a taxa de variação disso aqui. O que eu tenho que fazer? Derivar o momento angular. O que eu vou ter que fazer é isso aqui. Se eu derivar o momento angular, eu tenho que derivar o quê? Todo mundo desse lado. O que acontece? Derivada do tensor de inércia. Multiplicado por ômega. Mais tensor de inércia multiplicado pela derivada do ômega. Mais taxa de variação da massa. Mais massa, taxa de variação do vetor de posição. Mais massa, taxa... Tenho que fazer tudo isso aí. Tá? Dá pra fazer dessa forma? Dá. Vou fazer desse jeito? Não. Por quê? Porque o tensor de inércia varia se eu representar na base inercial? Varia. Porque o tensor de inércia é função de quem? O nome de inércia é função da distribuição de massa. Eu vou assumir aqui que a massa é invariante. Hipótese que eu vou simplificar. A massa é invariante. A massa não muda ao longo do movimento. Só que o vetor posição, se eu estou representando a base inercial, ele muda. Ele não muda a sua... Pode não mudar a sua distância com relação ao ponto A. Porque aqui, ó, eu tenho um elemento infinitesimal de massa, eu tenho um vetor posição, que sai do A, tem esse elemento infinitesimal de massa. Essa distância em amplitude não muda, porque é corpo rígido. Só que se eu represento isso na base inercial, e esse corpo está girando, o que isso muda? Muda a sua orientação. Então esse tensor será a variante. Uma forma de você evitar isso é fazer essa expressão em qual base? Na base móvel. Ou seja, a taxa de variação no momento angular será taxa de variação da amplitude no momento angular. Só isso? Não, por quê? Estou derivando uma grandeza representada em uma base móvel. Perco informação do quê? De variação de direção. Como é que eu compenso isso? Compenso usando a velocidade angular total do sistema de referência. Que é isso aqui. Esse ω, cuidado, ele pode ou não ser igual à velocidade angular do corpo. Depende. Se eu tiver um giro só, ele é igual. Agora, se eu tiver dois giros, eu tenho duas opções. Eu tenho um giro de uma primeira base ou um giro de uma segunda base. A velocidade angular do corpo sempre será a soma das duas. Se eu represento o ω1 ou o ω2, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Então, isso eu vou mostrar através de exemplos. Vários exemplos vou mostrar quando é igual e quando não é igual. Muito cuidado aqui. mais quem, então? Mais taxa de variação da direção do momento angular. Esta é a expressão. Isto eu sei que é igual ao quê? Taxa de variação do momento angular é igual ao quê? É igual a torque. Isso será igual ao torque aplicado em torno do ponto A representado na base móvel B. Solidário essa base móvel B. Bem, o que eu vou fazer agora? Pegar este resultado, substituir aqui, derivar, pegar este resultado, substituir aqui e fazer este produto vetorial. É isso que eu vou fazer agora. Para chegar em uma expressão onde eu consigo verificar que a soma de torques agindo em torno do ponto A fica balanceada pela taxa de variação da amplitude do momento angular mais a taxa de variação da direção do momento angular. Eu vou ver o que isso vai gerar. O que isso vai gerar. Vamos fazer isso, então. Primeiro, vou calcular a derivada do momento angular em torno do ponto A. Ou seja, vou derivar isso aqui. Vou derivar o tensor de inércia ômega mais mRA centro de massa produto vetorial VA. Vou derivar isso aqui. Isso será o quê? Taxa de variação do tensor multiplicado por ômega mais o tensor pela taxa de variação do ômega mais taxa de variação da massa RACM produto vetorial mais massa taxa de variação do RACM representado na base móvel B. A mais massa vetor posição de A até o centro de massa mais opa produto vetorial taxa de variação da velocidade do ponto A representado na base móvel B. Dá para a gente simplificar muito isso aí? Dá. Bastante. Quanto que é a taxa de variação do tensor de inércia em torno do ponto A representado na base móvel B? Se eu estou representando na base móvel é para o tensor ficar invariante. Isso aqui existe. O que é isso aqui? Tensor de inércia multiplicado pela taxa de variação da velocidade angular do corpo. Ali está escrito que é o tensor de inércia multiplicado pela taxa de variação da velocidade angular. Aquilo é a taxa de variação da amplitude da velocidade angular. Porque eu estou na base móvel B. Se eu estivesse na base inercial seria a aceleração angular. Mas não é. Eu estou vendo a variação de direção ali? Não. Pode até ser. Porque eu sei que tem várias situações onde não é aceleração angular. Então aquilo ali eu vou ler taxa de variação da amplitude da velocidade angular para não cometer equívoco. Quanto que é a taxa de variação da massa? Zero. Falei que a massa é invariante. Então isso aqui também é zero. Quanto que é isso aqui? Quanto que é a taxa de variação do vetor posição RACM? Por quê? Eu estou vendo variação de amplitude porque eu estou solidário à massa. Como é corpo rígido isso aqui é zero. Não significa que a velocidade é zero. Se eu estivesse na base inercial isso existiria porque isso aí estaria variando em direção. E isso aqui? Isso aqui existe, né? Ó, taxa de variação da velocidade do ponto O na base B. Isso aqui é aceleração? Não! Isso é parte da aceleração mas não é aceleração porque eu não estou vendo variação de direção. Último termo massa vetor posição do ponto O até o centro de massa representado na base móvel B produto vetorial com a taxa de variação da velocidade do ponto A que é isso aí. Bem, agora o que eu vou fazer? A segunda parte calcular isso aqui. Então aqui, ó eu fiz o cálculo da parte 1 e agora eu vou fazer o cálculo da parte 2. Tá? Então eu vou fazer cálculo da parte 2. Será ômega esse ômega esse ômega é a velocidade angular total do sistema de referência pode ou não ser igual à velocidade angular do corpo aquele ômega minúsculo produto vetorial com momento angular representado na base móvel B ou seja, é ômega produto vetorial com quem? Tudo aquilo lá. tensor de inércia mais massa RACM produto vetorial então isso será ômega produto vetorial tensor de inércia em torno do ponto A na base B ômega mais ômega produto vetorial massa ó, a massa aqui eu posso tirar vai dar R A produto vetorial tá? A massa ali eu posso tirar tá? A massa ali é um escalar ó essa segunda parcela aqui ela parece meio complicada só que olha que interessante o que eu tenho aqui é qual que é a aceleração do ponto A? Como é que você calcularia a aceleração do ponto A? a aceleração do ponto A na base imóvel B vai ser quem? Bem será a taxa de variação da velocidade do ponto A na base B esse termo aqui né? Esse termo aqui concorda? Só isso? Não mais quem? Taxa de variação da direção ou seja mais ômega produto vetorial taxa de variação da direção isso aparece onde? Onde que isso aqui aparece? Ômega produto vetorial VA aqui ó ômega produto vetorial VA ou seja quando eu somo parte dessa equação com essa equação aparece o que? aceleração do ponto A aceleração do ponto onde a gente tá fazendo soma de torques com isso eu tenho uma equação final que é a equação geral que a gente vai usar até o final do curso agora que é a seguinte que a soma de todos os torques agindo neste corpo rígido tomando como referência o ponto A representando na base imóvel B quem causa torque aqui? não sei pode ser peso pode ser força aplicada pode ser torque que tem aqui pode ser torque de força de reação pode ser um monte de coisa na mesma história quando eu fiz força igual a taxa de variação de momento linear taxa de variação de momento linear você sabia alguma coisa na natureza daquelas forças? não você tinha que fazer o que? um diagrama de corpo livre mesma coisa aqui tá? então você tem que somar todas as forças todos os torques é igual a quem? a taxa de variação de momento angular que é taxa de variação da amplitude que vai dar isso aqui mais taxa de variação da direção que dá essa expressão usando esse resultado eu chego na expressão tensor de inércia taxa de variação da velocidade angular do corpo taxa de variação da amplitude da velocidade angular do corpo que não é aceleração angular pode ser mas não é sempre tem que vir caso a caso mais quem? ômega produto vetorial com isso aqui que é uma eu estou vendo variação de direção de uma parte do momento angular porque o momento angular é tudo isso aqui eu estou vendo parte da variação de direção do momento angular mais uma soma de parte da variação da amplitude do momento angular que é isso aqui mais parte da variação da direção do momento angular que é isso aqui que vai dar quem? vai dar massa r do a até o centro de massa produto vetorial com a aceleração do ponto a pronto esta é a soma expressão para calcular a soma de torques em um corpo rígido tá isto daqui é a variação da direção do momento angular isso aqui é a variação da amplitude do momento angular isso daqui é conhecido como efeito giroscópico isso aqui dá origem ao efeito giroscópico isso aqui é um torque qual que é a unidade tudo que está desse lado tem que ser igual a soma de torques isso aqui é uma equação de balanço é uma equação de balanço então isso aqui é um torque isso aqui é conhecido como torque giroscópico algumas situações particulares dessa equação se você fizer a soma de torques em relação ao centro de massa quem naquela equação é zero? o último termo por que é zero? porque isso aqui é zero por que que eu não faço sempre em torno do centro de massa? depende pode ser que em torno do centro de massa fique mais fácil só que eu tenho que sempre olhar qual o lado da equação o lado dos torques imagina que você tenha cinco forças e nenhuma delas cruza o centro de massa se você fizer em relação ao centro de massa você vai ter que fazer cinco torques você vai ter que calcular cinco torques então é mais fácil você escolher um ponto onde você tem que fazer o que? o menor número de contas associadas ao cálculo de torque então você tem que olhar bem isso aqui para escolher adequadamente o ponto se você escolher um ponto onde a aceleração é nula vamos supor que você escolhesse o ponto A igual ao ponto O qual termo ali seria zero? o último termo também tá o último termo também se o movimento fosse no plano se o movimento fosse no plano ou seja o momento angular está paralelo ao eixo de giro está em uma direção principal de inércia o ômega do corpo é igual ao ômega da base e eles estão paralelos saindo do plano o segundo termo seria zero esse termo aqui seria seria zero tá se fosse no plano e fosse em torno do centro de massa esse termo seria zero aí sim você estaria no famoso Iα porque a velocidade angular do corpo nesse caso seria igual essa taxa de variação da amplitude da velocidade angular do corpo seria a própria aceleração angular aí sim você estaria naquela situação Iα você viu que é uma situação particular da particular da particular se a velocidade angular do corpo fosse zero fosse não variasse em amplitude o primeiro termo se a velocidade angular não variasse em amplitude eu estivesse no centro de massa tá vou estar até girando mas não varia em amplitude está girando por velocidade angular constante está no plano e eu estou fazendo a soma de torques torno do centro de massa tudo zero somatório de torques igual a tudo é zero tá tudo é tudo é zero ok bem a gente vai mostrar vários exemplos para aplicar essa equação essa equação aqui é conhecida como equação de óleo na verdade a equação de óleo a forma que ela é conhecida é uma situação um pouco mais particular tá essa expressão ela pode ficar muito complicada o que que dá isso aí são quantas equações eu tenho aqui no caso geral eu tenho três equações ali tá e um corpo rígido só isso basta não porque o corpo também pode estar transladando então eu preciso do que também da segunda lei de newton qual que é a segunda lei de newton para um corpo rígido segunda lei de newton para um corpo rígido é somatória de forças a que eu posso fazer tanto na base inercial quanto na base móvel tanto faz é massa multiplicado por quem aceleração do ponto A não aceleração no centro de massa tá são mais três equações então ao todo eu tenho seis equações quantas incógnitas eu posso ter em cada corpo rígido seis incógnitas o que que pode ser isso reações tá e parâmetros associados com graus de liberdade que eu posso usar para parametrizar um vetor posição ou orientação desse corpo no espaço pode ser que aqui só dê equações algébricas associadas a soma de torque se for um problema de orientação pode ser que aqui dê as equações de movimento e aqui dê o que as reações dinâmicas ou pode ser que dê tudo misturado depende do que da base que você escolhe do ponto que você escolhe depende de um monte de fatores vou mostrar isso através de exemplos ao longo do curso situações onde eu tenho sistema misto de equações algébricas diferenciais onde eu tenho problema só de cálculo de reações para manter equilíbrio e assim por diante tá tchau tchau